Vamos fazer defesa contra empurrão no peito Contra defesa básica de empurrão no peito em situação de rua Primeira observação, você precisa estar no controle da distância Se você estiver muito próximo do inimigo, você não detende o empurrão, não detende o soco Primeira coisa então, controlar a distância Posição dissimulada, ele não pode perceber que estou na posição do paulate A posição é a posição de medo Os ombros protegem o meu queixo e a mão Fechada O braço está muito aberto, fechado O braço não totalmente esticado Nem contraído Bem à frente Ele vai tentar empurrar no peito A primeira coisa, você precisa sair Um passo Atrás Um passo Atrás As mãos que estão na frente agora vão tirar o ataque do menino Mas você tem que levantar o cotovelo simultaneamente Tony Martel Um 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 Sem abaixar a mão Botou dentro Botou dentro Botou dentro Mas, na nossa regra, toda defesa exige um ataque simultâneo Então, eu vou descendo Eu vou descendo Botar Um Dois Queixo Traqueia São os altos primários Então, tirou Um Dois Três Estique Direto Saiu batendo Fizu no joelho Vai lá Vá 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 Obrigado.